A ProSistema, licenciada pela Celc Sistemas, está no mercado há mais de 10 anos e oferece soluções completas para a gestão de saúde. E implantou em Senador Caneda, em Goiás, um sistema integrado e moderno em gestão de saúde. O Sistema Completo de Gestão de Saúde tem 100% de comunicação com o Ministério da Saúde, com atenção especializada e completa em UPA, Prontos Socorros, Maternidade, Centros de Especialidades e Unidades Básicas de Saúde, realizando controle e avaliação, integrando exames de baixa, média e alta complexidade e ainda gera economia para o sistema de saúde. Quero ressaltar aos prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias de saúde, que a não informatização da saúde pública dos nossos municípios pelo país Mas, ocorrerá, está ocorrendo a perca de receitas e verbas. Por isso, deixo aqui minha mensagem. Senhores e senhoras, façam esse investimento e promovam uma excelente humanização e gestão de saúde em seu município.